Gente, acordei faz pouco tempo, arrumei aqui a minha cama e eu tomei um café da manhã, tipo, aqui no quarto mesmo, sabe gente? Eu comi um pãozinho, tomei um iogurte. Por quê? Eu acordei tarde, gente. E por que você acordou tarde, Luluca? Porque eu não estava conseguindo ir dormir ontem, gente. De jeito nenhum. Eu estava, e ainda estou, muito ansiosa. Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Querem saber por que eu estou ansiosa? Eu estou ansiosa porque eu vou no estádio do Corinthians. Hoje, sábado. E é a primeira vez que eu vou no estádio do Corinthians assistir um jogo. Eu já vi o Corinthians jogando, mas não foi na Neoquímica Arena, lá na Arena Corinthians. Foi em um outro lugar. Então vai ser a primeira vez que eu vou ver o Corinthians jogar aqui na nossa casa. Bom, então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os procedimentos. Eu me arrumando, a gente indo. E eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários para qual time vocês torcem e deixar muitos likes. Então agora, vamos lá. Gente, agora nós estamos vindo aqui na loja. Gente, olha que linda essa blusa. A gente está vendo porque tem vários moletons e blusas e a gente vai precisar porque está muito frio. E eu amei, já amei esse daqui, ó, gente. Gente, meu pai também está olhando aqui alguma blusa para ele, né? E é isso. Você vai olhar alguma blusa também, mami? Se tiver algum moletom pintinho, pode ser, Lulu. Ó, já gostei desse. Vamos dar uma olhada aqui e a gente já mostra para vocês. Gente, eu tirei a minha camiseta. E por que eu tirei a minha camiseta? Porque eu vou personalizar. Eu vou escrever Luluca nas costas e vou colocar o número 10 nas minhas costas. Vai ficar Luluca 10. E Luluca não é Luluca se não experimentar tudo da loja, né? Então eu já vou colocar aqui o bonézinho, ó. Calma aí, gente. Vamos apertar um pouquinho. Deixa eu apoiar aqui vocês. Meu Deus do céu, gente. Gente, tem também essa touca aqui, ó. SCCP, Esporte Clube Corinthians Paulista, gente. Olha lá. Eu gostei, hein? Para esquentar a cabecinha. Vamos ver. Tem uma outra aqui, gente. Eu vou provar também. Pera aí. Gente, ai, eu nem mostrei para vocês que eu pintei a unha, ó. Gente, de preto e branco. Porque para quem não sabe, as cores do Corinthians são preto e branco. Por isso que eu pintei assim. E eu adorei essa touca, hein, gente. Ó. Bonita, hein? Ó, as unhas combinando. Adorei. Gente, eu estou muito na dúvida. Porque tem essa aqui, que é... Eu tinha falado, gente, que era SCCP, mas eu nem percebi que não tem o S. Ai, meu Deus, ela é muito burrica essa menina. Eu, no caso. Ó, gente. Tem só Corinthians Paulista, entendeu? Porque é tipo... Enfim, é. E aí, eu estou em dúvida, gente. Porque tem aquela que eu mostrei, essa aqui, ó. Que eu achei linda. Tem essa daqui, que é tipo mais neutra, assim, né. E tem essa aqui também, que é tipo mais neutra. E tem aqui o Corinthians. Que eu estou muito na dúvida, gente. E agora? Gente, meu pai está no provador, provando a roupa. Vamos ver, ele está aqui, ó. Renatinho. Renatinho. Ah, queria mostrar para o pessoal o seu look. Depois eles vão ver, né? Vocês vão ver, gente. Eu vou mostrar o look do meu pai. Eu não estou mais corintiana, gente. Mas daqui a pouco já vão estar de novo, porque vai ser personalizada. Escrito Luluquinha. Não, Luluca. Ai, gente, eu estou muito ansiosa para mostrar tudo, compartilhar. Tipo, já estou compartilhando tudo com vocês. Mas eu estou ansiosa para mostrar o look do meu pai, da minha mãe. Quando a gente entrar lá na arena, né. Tipo, já estou até o véde. Rap Alexandre. Tipo, já estou falando... Tem um negócio pra... Eu estou para ver. Tipo, já estou indo atrás, né. Tipo, já estou saindo. Estamos saindo aqui do clube agora Como vocês viram, eu personalizei minha camiseta Não dá pra ver, né, gente? Deu pra ver? Estamos indo agora pra arena Então quando nós estivermos chegando lá Eu mostro pra vocês e compartilho tudo Daí eu peço pra alguém gravar pra mim as minhas costas Porque não dá pra ver Daí eu peço pra alguém mostrar pra vocês, gente Gente, estamos chegando Olha lá Arena Corinthians Olha, gente Estamos indo Agora só dá pra ver mato Acabamos de estacionar aqui No estacionamento Da Neoquímica Arena E agora nós estamos indo E cada minuto que passa Eu fico mais ansiosa E mais feliz De estar aqui E... E é isso, galera Vamos lá Gente, colocamos aqui, ó A pulseirinha A pulseirinha Gente, tá muito chique Eu tô muito feliz Nossa, a sua Tô muito feliz Aqui, ó Uhul Gente, nós acabamos de entrar Olha Aqui O Coringão Literalmente Um Coringão O símbolo do Coringão É enorme lá É símbolo, né, gente Que chama? Você viu? Olha que lindo Meu pai tá lá Gente, ele tá muito feliz Ele tá admirando Sabe por quê? Porque é a nossa primeira vez Vindo aqui na Arena Corinthians Pronta, né, gente? A gente veio uma vez Mas tava construindo Então... Ah, eu... E também faz tanto tempo Que eu nem me lembro direito Eu tô muito feliz É muito legal A gente estar aqui Ainda mais No Camarote, né, gente? Eu me sinto muito feliz Muito importante, sabe? Por isso que eu Tô compartilhando Tudinho com vocês, né, gente? Então, bora lá? Acabamos de entrar Aqui no Camarote Gente, eu não contei pra vocês Mas foi o Júnior Moraes Que chamou a gente Pra vir aqui Então eu queria agradecer Muito ele Mandar um super beijo Muito obrigada Por estar me dando Essa oportunidade Incrível, né, gente? De estar aqui nesse Camarote E assistir O jogo do Corinthians aqui Nossa, gente É muito legal Muita emoção Um beijo também Pra Juju Pro Luquinha E pra Pri Muito obrigada, gente Pelo carinho de vocês Eu tô muito feliz Ai, eu tô amada demais E vem ela aqui comigo conhecer Gente, ó Aqui é a parte de fora, né? De onde a gente vai assistir O jogo mesmo, né, gente? Aqui, olha lá A visão aqui é ótima, gente Vai dar pra ver direitinho E ali, do lado, olha, gente Olha lá Tem os outros camarotes Olhem ali, ó E tem pandinhas ali Olha lá, gente Lá do outro lado, gente Eles estão lá, ó Vou gravar eles pra vocês Peraí, gente Ai, gente, que legal Gente, eu adoro Sempre que eu encontro vocês Assim, fico muito feliz De vocês me darem Todo esse carinho, né, gente? Olha lá Ai, gente Eu amo vocês E tem uma coisa Que eu adoro aqui Além do Corinthians, né? Comida, gente Sim, comida A gente tá enchendo cada vez mais E os pandinhas estão lá, gente Continuam lá Ai, gente, que legal E tá começando a encher aqui Olha lá, gente Eu tô muito ansiosa Pra quando vai começar Oi Amor, fiel Chega a hora de acompanhar O aquecimento das nossas muralhas São eles Carlos Miguel Matheus Morelli E Cássio Gente, vocês viram aí essa gritaria, né? É porque o Cássio entrou Olha lá O Cássio lá, gente Dá um zoom nele, mami Olha lá, olha lá O Cássio é o goleiro do Corinthians E agora Ó, gente Agora são Oito horas, praticamente O jogo começa às oito e meia Então vamos só esperar Mais um pouco Ele já tá lá se aquecendo, ó, gente Então vamos esperar, né? Agora entraram mais jogadores O restante lá da equipe Galera, tá todo mundo entrando lá É isso aí, fiel É isso aí, fiel Olha lá, gente Meu Deus, gente É isso aí, fiel É isso aí, fiel É fiel, fiel É fiel Amém. 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 Eu sou? Fala! 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 Gente, eu já falei pra vocês que eu tava aqui com a Juju. Fala, Juju! Oi! Com o Luca. Oi! Oi! Mas eu não falei pra vocês que o Junior Moraes e a Pri estão aqui também. Gente, eu queria muito agradecer o carinho de vocês De terem chamado a gente Eu fiquei muito feliz, de verdade Foi uma oportunidade incrível E eu queria agradecer A gente que agradece Você é linda, simpática Com os olhos Uma experiência maravilhosa E a coisa que é mais importante, né? Pé quente, né? Com vitória hoje Obrigada por você por ter vindo Foi muito legal A maioria das pessoas já foram embora Olha lá, gente Todos os torcedores aqui já foram embora Tá tudo vazio Mas a gente tá aqui ainda porque a gente tá conversando um pouco aqui E porque a gente tá esperando melhorar um pouco o trânsito, né, gente? Porque imagina como vai estar o trânsito Tanto de gente que tinha aqui Então, porque pra gente voltar pra casa, né, gente? Pega bastante, assim, caminho Então a gente vai esperar um pouco baixar o trânsito Mas eu acho que já deve ter melhorado um pouco E olha só, gente Ai, gente, aqui é linda de qualquer jeito, né? Tudo acerto, tudo apagado Ai, eu adorei demais, gente Gente, o que vocês acharam de me acompanhar nesse dia? Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês gostem de vídeos de um dia inteiro Porque eu amo compartilhar tudo do meu dia com vocês Se vocês gostaram, deixem muitos likes E mais uma vez eu vou lembrar vocês Coloquem aqui nos comentários pra qual time vocês torcem Quero ver aí qual é o nosso maior público Corintiano, São Paulino, Palmeirense, Flamenguista Tem muitos e muitos e muitos times Me contem aqui qual é o time que vocês torcem Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Fui! Fui! Tchau, tchau too! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti